Hoje, você vai se tornar uma pessoa mais feliz e mais realizada. E pra gente começar esse tema, eu quero destacar um dos piores erros que uma pessoa comete que não a faz feliz. E esse é o erro de colocar a culpa nos outros. Não porque se meu marido fosse diferente, não porque se a minha esposa me valorizasse, não porque o mercado tá em crise, não porque o mercado, não porque o cliente, não porque o mundo, não porque o trânsito, não porque o meu filho, não porque eu tô solteira. Se você ficar colocando a culpa externa, você nunca vai ser feliz. Escuta o que eu tô falando pra você, você nunca vai ser feliz. Ninguém, ninguém tem o poder de te fazer feliz. Ninguém tem o poder de te fazer feliz. Só você. E aí o ponto é você descobrir qual é o real motivo, qual é a essência. E muitas pessoas acabam vivendo numa prisão emocional. O que é isso? A gente já tem uma cobrança externa. Exemplo. Não, porque você tem que falar inglês. Mas eu já falo inglês. Não, porque o seu inglês tem que ser fluente. Mas o meu inglês é fluente. Não, você tem que falar espanhol. Mas eu já falo espanhol. Não, mas você tem que falar mandarim então. Cada vez mais é um novo desafio. É um novo, uma nova coisa que você tem que fazer. A cobrança externa é muito grande. Não, porque você tem que ser magra. Ai, mas eu não tô conseguindo esmagrecer. Esmagrecer. Não, porque você tem que ser sarado. Tô malhando, eu não tô conseguindo ficar mais forte. Mas cobrança externa já existe. E quer saber? Vai sempre existir. Sempre. A gente tem que aprender a lidar com isso. Desenvolver resiliência. Mas resiliência é um tema pra outro episódio. Se você quiser que eu fale sobre isso, já deixa aqui abaixo. Hashtag resiliência. Agora, a pior cobrança não é externa não. A pior cobrança é a interna. É o quanto você mesmo se cobra. É o quanto você mesmo se sabota. É aquela sua voz interna que não para nunca de falar na sua cabeça. E fica falando o tempo inteiro na sua cabeça. Você não fez certo o suficiente. Você deveria ter feito melhor. Você não é bom o suficiente. Olha só a outra pessoa como é que ela faz. Ai, pelo amor de Deus. Como é que vive desse jeito? Tem pessoas que se preocupam demais com o que o outro vai pensar. Dela. O que o outro vai pensar de mim? Será que ele vai gostar de mim? Será que ele vai achar minha ideia idiota? Será que ele vai gostar do conteúdo que eu estou levando? E se? E se? Quão mais preocupado você estiver com o outro, menos você será autêntico. Você vai ficar buscando se comportar de um jeito que seja mais socialmente aceito. Que as pessoas gostem mais de você. Mas você não vai estar sendo você. Você não vai estar sendo a sua real essência. Qual é a sua real essência? Qual é o seu brilho? Aquilo que é seu. Como eu digo, qual é a sua melhor versão? Qual é a sua melhor versão? O que você pode fazer hoje para viver a sua melhor versão? Hoje? Agora? Já? Quão mais preocupado você ficar com o que o outro vai pensar de você, maior será o seu sofrimento. Exatamente. Quão mais você se preocupar com o que o outro vai pensar de você, maior será o seu sofrimento. Você quer sofrer na vida? Você quer ficar estressado? Você quer ficar acabado? Você quer ficar mal? Você quer se sentir culpado? Você quer se sentir inferior? Você já sabe o que fazer. Fica muito preocupado com o que o outro vai fazer. Fica nesse diálogo interno aí, sabotador, te puxando para baixo, nessa pressão interna gigantesca. E você vai sofrer. O que está te impedindo de ser feliz hoje? Entenda que é dentro de você. É a sua essência. É o seu interior. Aí está esse poder dentro de você. Você é lindo. Você é linda. Do jeito que você é. Você pode se melhorar. Você pode se desenvolver. Lógico que você pode. Mas você já é lindo. Você já é linda. Você já é digno. Ouviu o que eu falei? Você é digno de ser feliz. Você é digna de ser feliz. Então, para de deixar a felicidade para amanhã. Não porque quando eu casar. Não porque quando eu tiver um carro. Não porque quando eu tiver minha empresa. Não porque quando... Quando? Agora. Agora. Descubra hoje. O que está te impedindo de ser feliz? O que está te impedindo de ser feliz? E ó, dá um pé nisso. Manda bem longe de você. E bora ser feliz hoje. Beijos. Fique com Deus. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau.